Muito bem pessoal do Enguarda, alguns Enguardas atrás, nós apresentamos aqui, foi um grande sucesso, a Fátima Helva, uma bailarina, que fez um espetáculo de dança, falou um monte da cultura da dança árabe, dança do ventre, e a gente fez um link legal sobre a expressão, a comunicação com as artes marciais, alguma ligação aí, mesmo que pequena, mas que existe nessa expressão humana, que é a dança e tantas outras manifestações do corpo. A arte marcial faz parte desse conjunto, desse contexto sociocultural da humanidade, desde a época das cavernas. Legal que agora a gente dá sequência a isso e com outro tema. Eu estou com a Cida, que é a Cida Helva, que é a irmã da Fátima. Cida, muito legal! Ó! Eu passei o final de ano todo, o ano passado, a conseguir trazer a Cida pra cá. E vai mostrar e falar pra gente da dança cigana, que é pra mim uma grande novidade, né? Já estou babando no visual aqui. A Fátima, quando veio, detonou o estúdio aqui, foi um auê. E você está acompanhado desse nobre cavaleiro, que é o Juan. Tudo bem, Juan? Tudo bem. O Juan também está com as suas joias e seus colares aí. Quanto é um ornamento... É bastante. E consegue dançar com toda essa produção, Juan? Eu consigo, que faz parte, né? As paramentas, né? O cigano, ele é esse, né? O cigano é paramentos, cor e... Muita coisa. Brilho, ouro, prata, pedra pirita, que ela simboliza a prosperidade. Esse aqui é o deus Horus, que ele é filho de Isis, que é deus da fertilidade também. Ou seja, acaba trazendo uma cultura de pan, né? É mundial esse daí, né? Milenar. Milenar. Cida. Onde você dança, Cida? Porque você falou para mim, eu faço dança cigana. Que raio é isso de dança cigana? Nós temos no nosso espaço a dança cigana também. O nosso forte é a dança do ventre, mas a dança cigana também. E eu pratico a dança cigana com muito carinho. É uma dança muito alegre, que trabalha muito o interior da mulher também, né? Como a dança do ventre. E é tudo de bom. Dança... Existe alguma... Nada a ver uma dança com a outra, na verdade, né? São coisas bem distintas. São semelhantes. São semelhantes? São. Ah. A dança do ventre, ela trabalha muito a ondulação, né? O ventre em si. E a dança cigana, ela usa muito a saia. E todas trabalham muito o interior da mulher, né? E do dedo. No caso, a dança cigana é praticada também por homens, né? E trabalha muito o sentimento, a alegria, a expressão. E aquela mesma coisa assim, praticar essa dança independe de idade? Sim, não tem idade específica, nem corpo, estatura, nada, né? E a procura disso daí, como que é hoje? Para a gente ver... Eu vou muito nos eventos, eu vejo muito dança árabe, né? Que é a que a Fátima mostrou para a gente, né? A dança cigana, a gente não vê tanto assim em eventos. Como que é essa procura hoje? A dança cigana tem crescido muito. Tem crescido, isso que eu quero perguntar. Muitos. Né? Pelo Brasil todo. Agora que eu estou envolvida, é toda semana... Você está percebendo essa... Toda semana tem festas ciganas. Em São Paulo tem muitas. Existe algum tipo de entidade que organiza isso, Cida? Ou vai pelo convite individual da escola? É, são grupos, clãs ciganos, tem a festa específica cigana e tem algumas que são organizadas por pessoas que admiram, que fazem a aula, professores. A gente fala cigana, eu imagino aquele povo que a gente vê na Marginal de São Paulo com aquelas barraquinhas. É isso mesmo, Juan? É, é que assim, hoje em dia muita coisa já se customizou, né? Pelos ciganos, mas ainda tem muitas famílias ciganas que ainda vivem da moda antiga. Ainda convivem, assim, morando em tendas, em barracas. Né? Mas também tem muitos ciganos também que vivem em casa, tem uma vida normal, trabalha. Mas assim, o cigano, como ele é um povo muito livre, geralmente o cigano não consegue receber muita ordem. Ele não consegue, assim, obedecer muita coisa. Então, os ciganos, o tradicional é trabalhar com o comércio, né? Geralmente o homem trabalha, as ciganas vão, assim, para a rua, para fazer a leitura de mão, né? Para arrecadar dinheiro, né? Para sustentar a família. Então, é assim que o povo cigano vive, né? Vive uma vida livre, não tem regras, né? Cigano é um rebelde sem causa. No bom sentido, né? Ele não se adapta aí a nenhum tipo de raiz, é isso, né? Sim. E é por conta disso que você estava contando, que a dança, ela não tem uma expressão, digamos, como eu posso falar, uma expressão patriótica, nacionalizada. A dança cigana, ela é uma dança muito livre. O diferente dela do flamenco, que nem um exemplo, o flamenco que é uma dança, assim, muito matemática, é uma dança que ela exige toda uma expressão, uma postura corporal, né? É uma dança, assim, que você tem que treinar para você não errar, porque o danço flamenco também... A dança cigana, você dança ela com a alma, né? Ela é uma dança, assim, que você libera os seus sentimentos. A parte do homem é como se ele estivesse sendo, assim, cordial com a mulher. Não, eu estava dizendo assim, você fala flamenco, a gente liga com Espanha e tal. A gente fala samba com o Brasil. Isso. A dança cigana, tem uma ligação com algum tipo de país? Ela puxa todos os países, ela engloba, né? Tem o estilo de dança cigana que ela puxa um pouco do árabe, da dança do ventre, que mistura uma fusão de flamenco, ou, desculpa, de dança do ventre com dança cigana. Tem também dança indiana, né? Porque ela vai contando a história do cigano, desde quando começou lá, desde a Índia até toda a peregrinação. E da conta disso, dançando, como que é pegar toda essa cultura aí, vai pela música, como que trabalha essa interação? É, você tem que sentir muito a música, porque ela vem de dentro. Agora, essa aqui é uma linguagem que a gente, o leitor, o espectador vê a dança, mas você sabe o que está ali transmitindo, né? Agora, essa linguagem interior, a gente não tem acesso. Mas como que você trabalha esse lado de cultura? Você tem muita informação para repassar isso no visual da dança, né? É que você sentindo, acho que você consegue expressar, né? É que a dança, ela é puro sentimento. Então, na hora que você está dançando, você está se mostrando, né? Está saindo de você. E se você não tem isso dentro, você realmente não consegue dançar. E nós vamos ver a dança da... Ela vai mostrar, olha, nós vamos prestar atenção nisso, pessoal. O Juan, ele tem aqui algum... ele está com uma das ferramentas da vida cigana, né? Sim. E o que você tem de cigana? Você é só um bailarino, um dançarino? Eu tenho uma descendência, que ela vem para mim de herança da minha bisavó paterna, né? Que a minha bisavó, ela vem da Ilha da Madeira, de Portugal. Então, os meus dons que eu herdei vêm dela. Quem era cigana mesmo era a minha bisavó, que tinha uma vida como nômade, entendeu? E o que eu herdei foram os dons que veio de herança, que a vidência, o baralho cigano, alguns tios meus, assim, também antigos, também tinham o dom da vidência, o dom de cura. Então, é uma coisa assim que eu não fui estudar. Eu veio já desde criança, foi uma coisa que veio de berço. E eu comecei a estudar depois de eu estar executando hoje. E hoje eu vivo uma vida cigana. Eu vivo das cartas e da dança. Mostra um pouquinho das cartas, hein? Cida, e você, quando você for dançar para a gente, você vai apresentar um tema para a gente na dança? Ou, como fala, é uma coisa livre, assim? É uma coisa livre, né? É, bem livre. A gente tem aqui quatro tipos de baralho, né? Esse daqui é o mais tradicional, que o pessoal mais usa, que é o baralho cigano, né? Que ele contém 36 cartas, né? Então, ele você joga... Deixa eu ver um pouquinho aqui, por favor. Ele você... Esse daqui é um jogo? É um jogo, um jogo de baralho. Cada um tem um significado aqui? Sim, essa é uma carta que simboliza a perda, o rato. Perda, doença. Não gostei. Não gostei. Essa é a aliança. Ela simboliza o amor, simboliza sentimento e também parcerias. Já melhorou, né? Melhorou, né? Melhorou. Vamos fazer a leitura para o pessoal de casa. Essa é a estrela. Ela é uma carta que simboliza a sorte. Quando alguém pergunta, ela vem com uma resposta positiva. O cigano é tudo muito visual, né? O cigano todo, vocês têm o aparato, digamos assim, o aparamento muito visual. É uma leitura de... Cada elemento tem uma expressão aí, um porquê. Tem o punhal, que simboliza a força, está muito ligado ao sacrifício. Tem a castanhola, tem as mulheres usam o leque, a dança do chale. Tem outras cartas aí que eu posso mostrar rapidinho aqui? Tem. Tem esse daqui, que é o tarô de Marcélia. Ele vem de uma origem francesa. Olha que interessante, pessoal. O enforcado. De novo? É outro. Essa é a justiça. É a carta do equilíbrio, de ajustes. Isso tudo tem a ver com magias, assim, essas coisas que a gente vê nos filmes ou não? Olha, é uma coisa muito livre. Tem, assim, pessoas que é da Wicca, tem pessoas que são espíritas, umbandistas, pessoas do Candle Black que usam o pará. E agora vocês vão mostrar um pouco disso tudo aí pra gente, que agora a gente vai dar uma pausa e vocês vão dançar, né? Sim, com certeza. Muito legal mesmo. Pessoal, vamos ficar ligadinho aí, porque vai ter Cida e Juan mostrando pra gente um sonsace, uma dança maravilhosa, uma dança cigana. Vamos segurando e vamos curtir. Vamos lá. A ver, a ver, a ver, tu sabe, dime mi amor, por favor, el que no lo nos quedou. Amor. A ver, o coração espinal. Como, 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 como はい, mamã. A ver, o amor e não esquece de deixar em sua vista no meu coração. Amor. Mas não esqueça, mulher, que algum dia dirás Ai, 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 como me duele o amor Ah, 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 coração espinado Como me duele, como me duele, mamá Ah, ah, como me duele o amor Ah, 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 coração espinado Ah, 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 como me duele o amor En la guitarra, ellos, Santiago Arriba, chiquito, vale Como me duele o amor 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 Al vivo, mamá Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado, el corazón Corazón espinado, el corazón Corazón espinado, el corazón Corazón espinado Corazón espinado, el corazón Muito bem pessoal do Enguarda O Ron ele está se trocando Que ele vai voltar daqui a pouquinho Mas se com uma relva A coisa já é tudo isso E com duas então Porque agora eu estou aqui Com a Fátima relva também Olha aí, as irmãs relvas Aqui não é brincadeira não Aqui eu tenho que depois me consultar Para ver como que anda aí Fatiminha, eu estava falando Da vida cigana, hoje você está cigana Hoje eu estou cigana Eu adoro a dança cigana também A Fátima gente é aquela que todo mundo já sabe Veio, fez um showzaço aqui Com a dança do ventre E é também especialista em dança Cigana E é o que nós estamos falando Essa Que eles contaram no bloco anterior Que é uma dança A gente fala da dança da alma Mas parece que o cigano Ele é mais ou menos como um camaleão Ele vai pegando um pouco de cada lugar É isso, Fatima? A dança cigana é alegria É muita alegria Eu adoro a alegria dos ciganos E a união deles São muito unidos Um batalha pelo outro Um ajuda o outro É muito bonito Isso você consegue Isso acaba refletindo Na sua aula Enquanto vocês estão ensinando Por exemplo Pelo fato da dança ser desse Sistema assim de liberdade Se é a palavra que a gente pode usar A aula acaba sendo também desse jeito Uma aula de dança A aula é tudo de bom Você fica muito feliz Com a dança Com as pessoas Você sente Aquela energia do povo cigano Com certeza Com certeza E quem faz a sua dança A dança cigana Também pode fazer a dança do ventre Por exemplo Sim Ou algum Não há nenhum tipo de conflito nisso Não De maneira alguma Uma pode complementar a outra Complementar Nós temos muitos alunos Que fazem as duas E gostam muito E é uma dança que em termos assim De preparo físico Exige tanto Porque a dança Você falou de envolvimento Você não usou a palavra envolvimento Mas você falou que alguma coisa Que a dança do ventre Tem esses Esses contornos As ondulações Ondulações pessoal É, perdoe pessoal A gente é leigo nesse assunto Mas ondulações A dança do ventre É isso Parece que exige um trabalho De corpo acentuado Na dança cigana Não tem esse tipo de trabalho Mas você trabalha bastante Trabalha bastante Alongamento Os músculos É um exercício Que você faz Quer dizer Para o pessoal fazer aquela Todo mundo fala Queima de calorias É a palavra que mais se ouve É que a árabe tem a técnica A gente trabalha muito a técnica Já o cigano não Ele é livre Não tem aquela preocupação De tanta técnica Mas o cigano Essa liberdade que você fala Você pode me explicar melhor Essa liberdade acaba sendo o que? Ele pode improvisar movimentos Ele pode adaptar movimentos Exato Você pegar uma música e dançar Já o árabe A gente utiliza muito As coreografias marcadinhas Contadinhas Bota a música lá E você vai Você viaja Mas para isso Como que funciona? De onde Esse aprendizado Que você fala Para a gente ter liberdade A gente tem que ter a alma livre Não adianta soltar Um bicho que está no cativeiro Que ele não vai saber o que fazer É como que você Bota a música E você sai dançando De onde você tira esses passos Por exemplo Se a questão A questão da técnica De um lado Que está na dança árabe E na dança cigano É a liberdade Não existe coreografia Não existe É, tem até coreografias Mas são passos mais livres E a professora Ela passa alguns passos Mais específicos Mas você usa muito A sua expressão E eles têm algumas regras Tipo Não pode mostrar barriga É um pouquinho Tem umas regrinhas Dos ciganos Não, o cigano não tem aquela Ah, o pessoal tem guardado Não adianta ligar para cá Porque não vai ter barriguinha Perninha de fora também não Porque na última vez A Fátima encantou todo mundo aqui Com as ondulações Essa palavra Aprendi a palavra Então tem isso A vestimenta já é Um dos Um dos Quesitos aí Da dança cigana Exato É para lembrar o que? Lembra O costume antigo Lembra O vestuário antigo Dos nômades É tudo tradicional O cigano é muito Muito tradicionalista Tudo o que ele traz É da sua origem Eles conservam muito A origem deles E passam isso na dança Nas festas Nos rituais Eles têm muitos rituais Porque a gente vê alguns filmes Tem muitos assim Do leste europeu Que fala Trata alguma dessas comunidades E elas são roupas Vestidões Essa palavra Isso Então essa Quando você falou Que dança com o vestido É por um Por conta disso Esse movimento Essa coreografia Essa plástica Que o vestido Acaba dando Exato Agora são muitos brincos O Juan estava com tanto colar Eu perguntei Como ele conseguiu dançar Com tanta coisa Aí você também fala Que usa equipamentos Dança cigana Usa punhal Usa leque Usa leque Tem vários utensílios Que são usados E eles têm Cada um significado O punhal Por exemplo Ele purifica o ambiente Tem a dança com o fogo Ou seja Para qualquer tipo De tema De festa Você tem E se adapta Aí a sua É São usados vários E a escola faz isso Fátima Por exemplo Convidada Para um espetáculo Você leva um tema Você cuida de um tema Em cima daquela apresentação Com Se for à noite Por exemplo Dança com o fogo Essas coisas Sim Sempre tem um tema Eu pretendo fazer Acampamento cigano Agora Juntar todos os ciganos Colônias ciganas E fazer um espetáculo O Ron falou Que ele é descendente De bisavó dele Existem ciganos mesmo Dançando com vocês Diretamente ciganos mesmo Conheço vários Vários Ah eu comecei A participar dos eventos Em questão de meses Eu já conheci todo mundo Já fiz amizade com todo mundo Então a Cida já Está mais que Eles têm algum tipo De linguagem Existe algum tipo De linguagem Assim Um vocabulário Cigano Será que É tem É o Romani Mas assim Não é uma Linguagem escrita Eles Guardam só para eles Só os antigos Que conhecem Esse idioma Então cigano É um pessoal Secreto mesmo Já tem aquelas cartas Monstros aqui Que o Juan mostrou Para a gente A primeira que eu tirei Já foi um negócio Horrível Um ratão Mas depende É aquilo que está Brincando Acho que toda cultura Tem essa Essa dualidade De luz e sombra Porque o fantástico É estar no equilíbrio Não é isso? Sim Com certeza Nem um pé na cova Nem um tanto Pé no paraíso A gente fala em paraíso Mas ninguém quer ir tão rápido Não é verdade? É verdade Eu falei cida olhando para Gente é um terror Duas relvas aqui Na escola a pessoa vai fazer A matrícula O que eu faço mamãe? Dança do ventre ou dança cigana? Como que é essa Essa opção de escolha Que vocês Então ela é convidada A fazer uma aula experimental Que ela se identifica mais Ou se quiser fazer as duas Melhor ainda E onde fica a escola? Vamos repetir essa escola Fica na avenida Lucianinho Melli Número 40 Qual bairro? Bela Vista Osasco Já tem Bela Vista Osasco Zona Sul de Osasco E lá horário comercial Todo dia? Nós ficamos da Nós temos na verdade Uma parceria com uma Academia de Ginástica também Então fica aberta Das 7h às 10h da noite E se quem quiser falar com vocês Tem um telefone fácil Fátima? Tem É 368-544-98 Ó pessoal Daqui a pouquinho Então nós vamos ter uma Nós vamos despedir Eu fico falando assim Mas ó Você não tem ideia Do que é Essas meninas dançando Porque Eles falam de expressão de alma Mas é um Parece que muda mesmo Não é a fisionomia Digamos assim É uma linguagem invisível Mas é uma coisa que Pô É a Cida mesmo que está dançando Ou é a Fátia que está dançando Porque parece Que São outras pessoas É a forma como Isso acontece Como vocês se deixam levar A melhor terapia que eu conheci Na minha vida Foi a dança Cura a depressão Cura vários males É maravilhoso A pessoa fala né Que a música Dizem que a música É um dos remédios É da nossa alma né É divino A dança A dança não tem idade mesmo né Não Não tem idade mesmo Não Criança Adulto Menininha de 3 aninhos Até A senhorazinha de 60 60 e poucos anos Essa Essa cultura cigana Ela Ela acaba influenciando de verdade A sua Sua Lira diária Cida Ela acaba influenciando de verdade Assim Ou é só Por exemplo Eu estou falando só com a bailarina Ou com a dançarina Ou no dia a dia Essa cultura acaba te afetando Sim afeta Porque a dança Ela vem de dentro Então todas as áreas da sua vida Vão melhorar Porque você está trabalhando o seu interior E a partir de você As coisas vão se transformando O pessoal te chama de Cida Ciganinha Como eu chamo Às vezes Márcio Às vezes Porque né Acaba sendo né Falando em dança Falando em música Vamos dar Pessoal Eu vou dar tchau pra vocês Mas com muita honra Muita alegria Vou deixar aqui o palco né Do Enguarda Pra essas meninas maravilhosas aqui E vamos nos divertir Apreciar a dança cigana Gente Muito obrigado de verdade Duas relvas é de matar Viu pessoal do Enguarda Muito obrigada Duas relvas Acabam com a gente Viu Ora Choribola Muito legal mesmo Paz e luz pra todos nós Gente do Enguarda Vamos curtir A dança cigana Eu vou dar tchau 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 Mariachi me acompanha Quando canto mi canção Me gusta tomar mis copas Aguardiente é o melhor Também o tequila blanco Con su sal le dá sabor Ai, 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 ai Ai, ai, meu amor Ai, mi morena Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el sol O mariachi me acompanha Quando canto mi canção Me gusta tomar mis copas Aguardiente é o melhor Também o tequila blanco Con su sal le dá sabor Ai, 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 ai Ai, ai, meu amor Ai, mi morena De mi coração Ai, 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 ai Ai, ai, meu amor Ai, mi morena De mi coração Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai